Música Pai, mãe, eu também disse, eu vou perguntar pra vocês Eu passei no vestibular Oh meu Deus, obrigada E não disse a turra Eu já tenho advogado na família Oh Jesus Não mãe, eu Eu escolhi licenciatura Ah meu Deus Aonde foi que eu errei, meu Deus Aonde foi que eu errei Nossa amiga, é tão difícil passar no vestibular Daquela universidade, mas você conseguiu Parabéns Obrigada amiga, mas eu quase caio pra trás Quando vi o meu nome na lista dos aprovados Gente Amiga, me conta Você prestou vestibular pra que? Direito ou psicologia? Se bem que eu tenho cara de psicóloga, né? Não gente Eu Decidi fazer licenciatura Amiga Vamos fazer um cadastro da Mauri Pai? Tem muito mais futuro E você ainda pode ser dona de um livro com a Lava Rosa Peraí gente Ser professor é a mais digna de todas as profissões E tem mais, tá? Tem que ter vocação Eu tava falando A síntese do texto Silêncio turma A síntese do texto Silêncio turma Olha, vou mandar o pessoal Alô Amiga Informa um pouquinho sobre O cadastro da Mary Kay Eu tô afim de ter uma renda extra, sabe? Música 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 Tchau.